Olá minhas queridas amigas e meus queridos amigos, quem vos fala é o velho bruxo Amon-Ra. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história um tanto quanto peculiar. Mas não antes de você se inscrever neste canal, ativar o sino, curtir a história e comentar. É importante que vocês façam isso para que eu possa continuar trazendo relatos e histórias para vocês. E vamos dar o relato de hoje. A Emparedada do Recife Recife, final do século XIX. Um rico e tenebroso comerciante da cidade descobriu que sua única filha havia engravidado de um malandro. O malandro é-se muito conhecido nas cercanias. Não obstante, o sujeito também havia se deitado com a mulher do comerciante. Para preservar a honra da família, ele tentou casar a filha com um primo. Mas ao descobrir a história, este recusou a moça. O comerciante, tomado por muito ódio, amarrou os pés e as mãos da filha. A mulher, com correntes, cobriu-lhe com um lençol e, com a ajuda de um comparsa, empurrou a jovem para um buraco aberto em um banheiro no próprio quarto onde dormia. Ali, ele mandou por tijolos e a cimentar para emparedar a menina viva. A história acima, uma lenda urbana contada por muita gente no Recife, foi criada pelo escritor Carneiro Vilela e publicada como folhetim nos jornais da época. Acontece que o local e até mesmo o prédio em que supostamente se passou o fato existem de verdade. Conforme a história saiu das páginas para as ruas, começaram a surgir os relatos assombrados neste endereço. Há quem diga que, ao passar pelo sobrado na Rua Nova, podes ouvir gritos abafados. Uma moça parecia pedir socorro. Também há quem diga ter ouvido os sons das correntes com que a jovem foi presa. Por fim, há mesmo quem relate ter escutado as súplicas e desmaiado. E ao acordar, estava dentro da casa, de frente para uma parede de tijolos.